E aí galera, beleza? Foco na área. Voltando aqui com The Shadow of the Tomb Raiden. E vamos dar segmento aqui. No último episódio a gente encontrou essa creep aqui. O lugar que segundo a própria Lara nunca... Tem muito tempo que não teve ninguém aqui. Antes. A gente tem que desvendar o que tem que fazer aqui, né? Aqui tem um lugar pra escalar, pelo visto. Não tá. Ok, a gente vai ter que ir com Karma. Tá lá. Ah, dá pra atacar um negócio ali, rapaz. Isso aí eu já não tinha noção. Aí se eu der um pulo aqui eu me agarro lá em cima, será? Vamos ver. Isso. A gente ir pro outro lado. Ok, a gente dá um pulo aqui duplo. Chegamos aqui em cima. Então... Dá a volta aqui. Ih, rapaz, acho que eu caí numa armadilha. Faz parte, né? Tá aí numa armadilha. E eu achando que seria simples. Bom, voltou tudo, né? Já sabe o caminho, sabe que tem uma armadilha ali. Não tem graça se não se der mal uma vez, né? Tá bom pra prender. A gente não precisava atacar o gancho, então. Era só vir assim, né? Será que é por aqui mesmo? Também tem que ver isso. Ó, tem um caminho pra lá. Tarkófago aqui. Dá pra atacar uma flecha ali, dá. Quer dizer, dá pra atacar, mas não... Ali, do outro lado é pra escalar. Hum, aqui dá pra ver uns negócios que dá pra... Acho que a gente vai ter que ir lá em cima, hein? Tipo um elevador lá. Aqui tem armadilha doida, né? Tentar pular, né? Ah, pelo menos deu, né? Outra armadilha. Vagadilha, a gente corta. Passar por baixo? Eu acho que não era pra fazer isso. Ah, dá pra passar rolando. Agora a gente tem que ficar atento com o chão, né? Temos algo aqui. Lançar o sarcófago. Vamos ver. Merda. Eita, vou continuar subindo. Isso aqui desmorona? Ele, sem querer. Ah, tá. É pra cima, não? É pro lado? Rapaz, é um salto, hein? Será que é por aqui mesmo? É pra cima, dá pra ir? Pra baixo? Não dá. É pra cima, gente. É pra cima, gente. Ah, tá. Tá bom. Pro lado? Pro lado. Pro la... Ah, pra ali. Ok. Nossa. Você é terrível, cara. Agora a gente... Tá com a cara de armadilha. Aí sim. Já vamos deixar aberto aqui, né? Só vai que começa a desmoronar tudo. Alguma coisa ali do outro lado. Ah, enche. Novo equipamento adquirido. Aí tem isso aqui, né? De repente é pra sair, né? Ah, tá. Acho que eu já entendi. Eu acho que ali é pra agarrar sim, mas é tipo um elevador. Vou me pendurar ali e vou descer. Então a gente olha pra cá primeiro. Ok. Deixamos as cocitas aqui. Aqui não tem mais nada. Ah, eu imaginei que fosse isso. A gente volta. Agora eu vou tentar me pendurar ali. Não tem save automático? Não? Eu sabia que dava pra pendurar aqui. Não é possível que não dava. Ah, era justamente o que eu imaginei. Eu vou pegar a saída aqui e ir embora. Já fui ali. Só pegar a saída aqui e ir embora. Então, uma cripta aqui no caso é uma cripta, né? Ah, foi concluída pelo visto. Viu do mapa. Agora a gente tem que se atualizar aqui. É pra ali, não é? É pra ali, não é? É que a gente encontrou. É pra cá. Aguardou aí, meu querido Pra lá, né? Vamos, Jonah Agora segura pra ela, né? Seja cabaleiro Ok, vamos Uma cidade no meio do nada Nem grande, por sinal Então, como é que a gente desce? Pô, Jonah, tu veio atrás de mim nem pra falar É por aqui Não, é por onde viemos Rapaz Será que tem que pular aqui, mano? Tem certeza que isso é um caminho? Droga, fique perto de mim Isto definitivamente não é o caminho Ele é mais pesado que você, né, Lara Quase lá Quase lá Já ouvi isso antes Você tá bem? Eu tô bem Só mais uns passos Tá bom Tá bom Você tá bem? Eu tô bem Eu tô bem Talvez Não consigo decifrar o significado Eu também Quer provar? Eu acho que vou ficar com as garrafas nos destroços do avião Eu acho que com o tempo a gente vai aprimorando a faca, ela vai mudar também a aparência Tá, aí chegamos aqui E você? Já foi escoteira ou acabou com a criança? O colégio interno conta? Não sei É conta? Acho que não Mas o Rotman ensinou várias coisas Acho que sempre preferi a companhia de adultos É Sinto falta dele Eu também Eu já entendi que tem que atacar ali e aqui Mas Vamos voltar lá em cima Senhor, e lá e seu braço vai estará mais rápido É Já tô me sentindo bem melhor Oh Tá, isso aqui Deixa de água aqui Deixa de subir aqui Meu Deus Bombar esse aqui Girar Fazer o que? Deixa Aqui tem água Isso fez alguma coisa Acho que a água gera energia pra ponte de algum jeito Descobrindo Agora vamos aqui Ah, tá caindo água ali Força Jona A água tá enchendo o balde Ótimo Eu quase que eu caio Fiquei olhando pra ali Ahn Ahn O balde tá vazando Volta Vamos tentar de novo Ahn Será mano Tem que ir lá embaixo Ahn Tem que ir lá embaixo Hum É isso mesmo Beleza Jona Pode soltar Nossa, esse tempo todo Troço idiota desse Tá 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 Pular né Cadê ele? Já pulou? Eu acho que ele já pulou Já pulou Acho que devemos ir por aqui Acho que devemos ir por aqui Depois de você O que é isso? Churisca não é Acho que é uma espécie de altar ou Me ajuda com isso? Claro O que foi? É uma receita Parece ser uma mistura de ervas Deve ser receita de bolo Isso pode ajudar Caso encontremos mais jaguares Reze pra que não A saída é por aqui Nossa Não falei jaguar Falei puma onça Hum Olho de água Ah tá A gente aprendeu Alguma coisa Eu posso esperar Para voltar A civilização Que isso cara Uma aventura Tão show de bola Dessa com a anuara Hum Alguma coisa Eu vou explorar Provavelmente Debaixo Estudo de ervas Ah tá É aqui eu acho Ah tá rapaz Não era pra não ter usado agora não Mas Já fui E o caminho É Tá lá Eu acho que tem que descer aqui né Essas são diferentes das ruínas do México Animal podre As anotações do seu pai falou Ah as ervas faz isso Não quero dizer que deve haver uma cidade do ouro secreta no Peru Pai Titi Todo caçador de tesouros do mundo procura por ela Mas as anotações do meu pai param no México Como se tivesse perdido o interesse ou Ou Eu não sei O próximo volume continua na Síria Reencontrei algo Pode ter um jeito de entrar Se não é civilização Vou esperar aqui perto do fogo Que fogo? Reencontrou alguma coisa? Raízes e ruínas Hum Pronta pra seguir então? Vamos Não Caminha pra lá Vamos ver o que tem aqui É até um coelhinho ali É um Com a peninha de matar Teria aqui Armadilha? Nossa Não cabe filha Vai mesmo assim? É uma curiosidade feia dela passar ali Será que é outra cripta cara? Não é possível Pô Pô A Pô Tem que ir E O Um 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 ok tem caminho para cima? não abaixo mas perigoso que eu imaginei mapa atualizado, segredo revelado tá bom preciso escalar para atravessar ok, calma caramba, tem um pulo muito alto agora tem que fazer rápido até o outro algum lugar estamos chegando esses itens são do começo do século 20 recurso é o que não falta aqui até escutei alguma coisa aqui ó aqui ó nossa eu vi isso aqui vai lá né é assim não é para cá, não é possível é 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 Dei uma leve Melhorada nas habilidades Da Lara aqui Temos um bicho ali gritando Temos recurso aqui Mais nada Minhas Uma passagem pra cá Vem me enfiar nisso aqui pra que? Curioso Hora pra voltar Cuidado com armadilhas Eu vi uma luz A luz Vou ter que escalar pelo visto Tem escalada Vai ter como sair daqui não Mas que eu vi está espetacular O que é que vai desmoronar? Vai ter que não pulo só Aqui é rapel Ok, dá pra voltar se quiser Ok, dá pra voltar se quiser Mas eu não sabia não Ah tá, tem que saltar e arremessar o machado Mas e aí Ali pro chão Tem que ter Recurso Minério de ouro Minério de ouro Tá, então o caminho é pra lá Um monte de trevo aqui Um monte de trevo aqui Muitos recursos Spoilers Mais alguma coisa aqui Nada Vai embora Alguma coisa se mexeu ali Preciso dar um jeito de atravessar o cenote. Peraí. Ah, tem a opção de empurrar aqui. Ué, puxando, será? Entendi, vou ter que tacar lá no outro lado a corda. Ok. Bora. Eu pensei que eu já estava chegando perto do Joe, né? Do visto não, né? Deve ter abandonado esse lugar em meio às construções. Preciso dar um jeito de atravessar o cenote. Ah, a gente está atravessando, calma. Ah, ela ativeu alguma coisa isso? Ah, tá, está voltando. Ok. Tenho que dar um jeito de atravessar o cenote. Eu jogo isso pra cá. Aham. Pula aí. Eu tenho que pular em cima disso aqui. Rápido, né? Ah, não. Não tem sentido isso. Ah, vamos lá. Tá. Tem um treco lá. Não dá pra acertar ali, eu acho. Talvez... Será? Acho que não, mas... Vamos ver. Não, vira. Não, vira. Será que é isso? Será que é isso? Tô acreditando. Deve segurar. Ah, tá. É aqui mesmo. Eu tenho umas ideias malucas que acabam descobrindo que realmente era isso. Bom, a gente tem que usar isso como tipo uma plataforma móvel, né? Então se eu puxar isso aqui vai arrebentar a corda ou vai segurar por um tempo pra eu pular e aí... Deixa eu ver alguma coisa aqui. Pois é, não dá pra acertar. Não dá pra acertar. Não dá pra acertar. Não dá pra acertar... Não dá pra acertar. Eu já consegui. Será que a corda era só pra segurar um tempo? Tá Bom, do outro lado chegamos Se era essa a função Demorou, mas chegou Ok E agora Tem que ter um caminho pra subir até o altar Nossa Nossa Nossa, mas eu demorei a achar isso aqui Agora é só encontrar a saída O leiro da águia De habilidade Amatumba Acho que agora é só ir embora Machado rapel O leiro da águia Eu tenho que Tocar uma flecha em algum lugar Cadê? Cadê? Tirolesa Rapaz Essa tumba aqui deu trabalho Voltamos Finalmente É aqui que a gente começou Agora Esmaga aí para voltar Caraca que lugarzinho Esses criadores que eu colocar em Apesar que tem um buraco enorme aqui né Alguém ia entrar aqui para olhar Encontrou alguma coisa? Outro daqueles altares maias e... E o que? Um velho acampamento em ruínas Temos que seguir em frente Certo Como é mesmo o enigma? Busque o coração da serpente Na montanha com coroa de prata Onde os gêmeos conferenciam Hum Quão longe será que é Se estivermos indo na direção certa Difícil dizer Mas o sistema de irrigação É um bom sinal Certo Teve gente aqui em algum momento Vamos rezar para que ainda tenha Bom galera É isso aí Vocês curtiram aí Deixe seu like Valeu? Vou dar uma parada aqui A gente acabou ficando bem longo Para o que eu planejava Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho E até o próximo episódio aí De Zombie Raiden Valeu? Grande abraço a todos E valeu Falou Fui! Tchau 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 Tchau